Sra. Presidente, Srs. Membros do Governo, Sras. e Srs. Deputados, na discussão sobre a proposta de lei que o Governo nos apresenta relativamente ao novo regime jurídico das Assembleias Distritais, o primeiro elemento a reter reside na confissão do próprio Governo de que só não extingue as Assembleias Distritais, porque pura e simplesmente não pode, porque não tem poderes para o efeito, senão extingue-las-ia. E esta pretensão, que aliás o Governo não esconde porque é assumida expressamente na disposição de motivos da proposta de lei, é muito clara, está lá, preto no branco. E, portanto, sobre a vontade e o desejo do Governo, nós estamos devidamente esclarecidos. E como o Governo não as pode extinguir, pretende com esta proposta concretizar o completo esvaziamento do conteúdo das Assembleias Distritais. Na verdade, o que o Governo nos diz nesta proposta, pouco mais é do que dizer, como não conseguimos extinguir as Assembleias Distritais, vamos proceder ao seu esvaziamento. E, neste sentido, o Governo pretende colocar as Assembleias Distritais sem estruturas, sem funcionamento e sem património próprio. Ou seja, o Governo, não podendo extinguir as Assembleias Distritais, decreta o seu congelamento. Sucede que a Constituição prevê a existência das Assembleias Distritais até à consagração das regiões administrativas. Ora, se a Constituição consagra a existência das Assembleias Distritais, não é certamente para estarem congeladas ou esvaziadas de conteúdo como pretende o Governo. Se a Constituição prevê que as Assembleias Distritais, como fazendo parte da nossa arquitetura democrática, há de ser para que estas possam funcionar e desenvolver as suas atribuições e não para ficar eternamente congeladas. É verdade que muitas Assembleias Distritais hoje não funcionam. Mas também é verdade que as causas são bem conhecidas. Por um lado, porque os meios das Assembleias Distritais, tanto do ponto de vista do recurso humano como do ponto de vista financeiro, têm sido muito reduzidos. E por outro, porque a própria indefinição relativamente ao destino que delas se pretende, levou naturalmente à paralisação de muitas dessas Assembleias Distritais. Mas mesmo assim, apesar de tudo, há ainda Assembleias Distritais que continuam a desenvolver um excelente trabalho, como seja a Assembleia Distrital de Lisboa, como seja a Assembleia Distrital de Setúbal, ou até a Assembleia Distrital de Beja. E há outras que continuam a ter trabalhadores a seu cargo, e que o Governo não pode ser indiferente, como mostra nesta proposta de lei. Assim como não pode ficar indiferente, faço aos trabalhadores de algumas Assembleias Distritais, que estão com salários em atraso há mais de meio ano, e que continuam sem qualquer perspetiva relativamente à resolução deste problema, apesar de se tratar de trabalhadores com contratos de trabalho em funções públicas por tempo indeterminado. E, portanto, aquilo que nós consideramos que seria importante, não era esvaziar as competências das Assembleias Distritais, mas sim procurar reforçar os meios para potenciar o funcionamento da atividade dessas mesmas Assembleias Distritais.